E lá, 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 aê! População boa no Brasil! E vamos iniciar mais um Músicas do Silvio Santos! Bom, essa semana, essa semana, o programa Silvio Santos, na segunda-feira, né? Dia 1º, completou 12 anos esse novo formato que a gente tá acostumado, isso mesmo, Nando? E na terça-feira, no dia 2, o programa Silvio Santos completou 57 anos! Bom, e a gente tá, estamos tendo reprises do programa Silvio Santos nesse formato novo, desses 12 anos pra cá. Ah, o Nando, vem cá! Você viu a abertura que teve? Você viu a abertura que teve domingo passado? Um monte de ano passando. Se você ainda não viu, vai passar o Wii. Onde que fica o Wii, Nando? É pra cá? Vai aparecer o Wii, aparece o Wii! Pronto! Se você ainda não viu, você poderá ver a abertura do programa Silvio Santos domingo passado. Um monte de, de, de... Foi um monte de anos misturado. Ficou muito bonito. Eu, quando assistiu, fiquei todo arrepiado. Bom, e também teve... Ah, quem tava com saudade do... Ritmo de festa, que balanço do coração! Festa divertida, colorida de emoção! Dia de alegria, então sorri e vem pra cá! A festa continua, a casa de chuva pode entrar! Ei, 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 ei! Passou domingo também! Aliás, nesse vídeo aí mesmo que apareceu, nós temos também o ritmo de festa. Então, se você quiser se lembrar de 2008, né? Pra cá, que foi a estreia, de 2008 pra cá, que foi a estreia desse novo programa, desse novo formato que a gente já é acostumado, é... Do Cláudio Santos. Você poderá rever que tá passando todo domingo. Começa com o de 2008, de 20, de 2019, que era o Bolsa Família, e depois vai alternando, alternando, alternando os anos anteriores. Mataram as saudades, do Santos com aquele microfone pendurado aqui, pulando nas cadeiras, é sensacional! Então, completou 12 anos o programa na segunda-feira, isso, dia 1. E no dia 2, completou 57 anos. Muito bem! E hoje, a gente vai ver mais uma música do Sul Santos. Essa música, eu acho que eu demorei um pouquinho pra trazer. Ela tava tocando bem no ano passado, no programa Sul Santos, quando ele ia... E quando ele passava a parada da Disney. Então, hoje nós vamos ver Pequeno Mundo. Teve duas versões de Pequeno Mundo. É uma... Era a abertura do programa Sul Santos, lá em 1981. E agora com a volta da parada da Disney. Mas vamos ver as duas versões, então. Primeiro a antiga, e logo em seguida a nova. Vamos lá! Para ser feliz, é preciso ver, esse rumo azul da imensidão, é fazer das destrezas extremas a mais um milho branco, uma canção. É um pouco pequenino que a ternura fez. É um pouco pequenino que a ternura fez. Para ser feliz, é preciso ver, esse rumo azul da imensidão, é fazer das destrezas extremas a mais um milho branco, uma canção. É um pouco pequenino que a ternura fez. Há um mundo bem melhor, todo feito pra vocês. É um mundo pequenino que a ternura fez. Para ser feliz, é preciso ver, esse céu azul da imensidão, é fazer das destrezas estrelas a mais, e do branco uma canção. Há um mundo bem melhor, todo feito pra vocês. É um mundo pequenino que a ternura fez. Há um mundo bem melhor, todo feito pra vocês. Há um mundo pequenino que a ternura fez. É um mundo pequenino que a ternura fez. Para ser feliz, é preciso ver, esse rumo azul da imensidão, é fazer das destrezas extremas a mais um milho branco, uma canção. Há um mundo bem melhor, todo feito pra vocês. É um mundo pequenino que a ternura fez. Há um mundo pequenino que a ternura fez. Acabou! Então é isso aí, é o Pequeno Mundo, que tocava na parada da Disney ano passado. E também que era tema de abertura do Jornal do Silvio Santos em pequeno, em 1981. Bom, e se você quiser ver outras músicas do Silvio Santos, nós temos só várias. Várias, várias. Dá pra passar doizinho? Dá, né? Vai aparecer um e aí. Vai aparecer um e com a nossa playlist de músicas do Silvio Santos. Se você quiser ver as outras músicas, tem música lá que você nunca viu. Vai ter. Tem música lá que você já viu. Claro que tem Pinta do Vô, tem Gigi, tem várias. E eu quero chamar a atenção a vocês que na semana que vem, isso dia 12, dia 12 de junho, é Dia dos Namorados. Hoje é Dia dos Namorados. Toda a pedra está em flor. Só se termine, ninguém consome pra soltado com seu amor. Hoje vai ser Dia dos Namorados. E nós temos um vídeo de Dia dos Namorados. Música do Silvio Santos de Dia dos Namorados. Mas esse vídeo ele sofreu direitos autorais. Então o que que aconteceu? Ele sofreu direitos autorais e eu não consigo arrumar ele. O que que vai acontecer? Eu vou ter que jogar ele na edição e eu vou ter que reeditar ele e aí colocar ao ar de novo. Então caso, sei lá, o cenário esteja um pouquinho diferente ou até mesmo o Alexandre esteja um pouquinho diferente, vocês não acham estranho. É por causa do direito autoral. E aí eu vou colocar justamente no dia 12, vai ser sexta-feira, é isso? Na próxima sexta-feira então. A gente vai acabar comemorando o Dia dos Namorados e eu coloco o vídeo, eu recoloco o vídeo no ar de volta que eu vou ter que arrumar. E aí isso vai ser o vídeo de sexta-feira. Então amanhã, amanhã tem Gira ou não Gira, Roda ou não Roda. E na sexta, na próxima sexta-feira tem música do Silvio Santos e as outras duas atrações eu não me lembro agora. Mas só isso, acabou. Então amanhã não percam Gira ou não Gira, Roda ou não Roda com Gonçalo. Chameguei Gonçalo e o irmão que está para brincar com a gente de Gira ou não Gira. E não vai nada, né? Já estou enrolando, né? Tchau, pessoal. Até a próxima. Ah, não, 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 não. Eu esqueço. Essa música do Silvio Santos. Vem pra cá. Então tem que tocar a música de encerramento do Silvio Santos. Vai! Lá, 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 lá. Tá chegando a hora. Uh, eu tenho que ir embora. Muito bem, eu vou embora. Tchau, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau. Meu Deus.